Posso ser profeta de Deus pra tua vida? Pode, por favor. Luana, deixa eu te falar uma coisa. É bem na verdade que esse perfeccionismo seu corresponde a uma cobrança muito grande que você viveu na sua infância. Só que o que te atrapalha, porque você sente que tem um bloqueio muito grande em você, que as pessoas falam que você tem um potencial muito grande, mas você não consegue ver esse potencial, o que te atrapalha é que você precisa quebrar algumas pontes e friezas e tristezas do seu passado. E você é uma mulher maravilhosa, uma mulher esplêndida, todo mundo ama ficar perto de você, mas você se invalida. Você se acha triste às vezes, você se acha incapaz ainda. Por mais que o mundo todo te aplauda, você não consegue enxergar isso em você. E isso tem te bloqueado que Deus quer te abençoar de uma forma tão grande que Deus não quer que você trabalhe pra ninguém, Deus quer que você tenha o seu próprio negócio. Só que o seu medo tem te impedido você de avançar porque você não consegue enxergar o seu potencial. Deixa eu te falar uma coisa. Libera perdão pro teu passado e também pra você. Viva o propósito. Você precisa bater no peito e dizer eu sou especial, eu sou maravilhosa. Você não tá conseguindo enxergar isso. E o Espírito Santo manda falar com você assim, olha, eu tô acalmando teu coração porque eu sou justiça pra ti. Só que Deus falou, eu sou justiça, o que é teu não vai ficar na mão de ninguém. Confia no que Deus falou. Confia no que Deus falou. Eu sou justiça, 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 eu sou justiça